Música Bem-vindos ao Colégio Hipócrates Zona Sul. O Colégio Hipócrates Zona Sul já formou mais de centenas de alunos ao longo desses seus 50 anos de história. Dotado de uma estrutura física moderna e confortável, o colégio combina a excelência com a qualidade de ensino. Música Contamos com Auditório Laboratório Multimídia Biblioteca Ginásio Poloesportivo Piscinas Área Verde Sala de Dança Salas Climatizadas Laboratório de Ciências Naturais Amfiteatro Quadra de Beach Soccer Videoteca Música O Colégio Hipócrates Zona Sul é uma escola que respeita os princípios éticos, desenvolvendo responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, aos direitos e deveres de cidadania, preservando a dignidade de cada educando. Temos como visão de futuro, a qualidade do ensino, focados na missão de formar cidadãos críticos, capazes de construir uma sociedade justa, humana e fraterna. Música Nós somos o Colégio Hipócrates Zona Sul. Música 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 Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, se recuperando desse baque que foi essa pandemia. Música Mas é isso, não é férias, é tempo de estudar também, professor trabalha, aluno estuda, tá bom? Vamos aqui para a nossa videoaula de inglês, sexto ano. Vamos falar um pouco sobre países e nacionalidades. Country and Nationalities Países e nacionalidades Turma, países e nacionalidades o que temos é aprender o nome dos países e suas devidas nacionalidades. Eu posso dar algumas, fazer algumas observações sobre isso, tá? As nacionalidades, elas geralmente terminam com an, a-n, is, e-s-e, ou ish. Algumas, algumas nacionalidades eu coloquei aqui como exemplo, eu vou passar aqui para vocês, tá? Brasil, Brazilian Brasil, Brazilian Terminação a-n Então geralmente são três terminações, a-n é uma das, tá? I am from Brazil I am from Brazil, eu sou do Brasil I am Brazilian I am Brazilian, eu sou brasileiro German German They are from Germany, eles são da Alemanha They are German, eles são alemães Percebam que a terminação também, a-n, é assim como serão as terminações, tá? Portugal 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 Português Quem nasce em Portugal é português Portugal Português Agora já é uma outra terminação A terminação é s-e, is Portugal Português We are from Portugal We are Portuguese Nós somos de Portugal Nós somos portugueses We are from Portugal We are Portuguese Japan 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 Japanese Japão Japonês Mesma terminação s-e, tá? Japanese It is from Japan It is Japanese Um exemplo, um carro Um carro, ele é do Japão Ele é japonês Um carro japonês It is Japanese Ele é japonês, tá? It is from Japan It is Japanese Ele é do Japão From Quer dizer do Ou da Do Ou das Em relação à origem De onde vem a coisa, a pessoa Nós usamos from It is from Japan It is Japanese England Inglaterra England English Quem nasce na Inglaterra é inglês Quem nasce em England é English Ok? She is from England She is from England She is English She is from England She is English Então, país England Nacionalidade English Tá? She is from England She is English Spain Outra terminação que a gente viu I E é I SH No caso, span Espanha Spanish Espanhol Span Espanha Spanish Espanhol He is from Spain Ele é da Espanha He is Spanish Ele é da Espanha Ele é Espanhol Ok? He is from Spain He is from Spanish Então, terminação que nós vimos A N No caso, Brasil Brazilian Outra terminação Is E S E Japan Japanese E a outra terminação I S H Span Spanish England English Ok? Mais um país The USA United States of America Estados Unidos da América Estados Unidos da América Como eles Autos se titulam Os americanos Tá? American Nós também somos americanos Só que somos da América do Sul Mas eles se titulam como americanos Tá? Então Quem nasce nos Estados Unidos da América É americano The USA Quem nasce em USA American Ok? The USA America You are from USA You are from USA You are American Turma, agora mais uma Um outro assunto Que a gente tá vendo Nessa nossa unidade O tão famoso Verbo to be O verbo to be É um verbo bastante utilizado No inglês Mas por que ele é Tão falado Tão estudado No inglês Várias são as situações Que nós estudamos O verbo to be Uma das situações É que o verbo to be É um verbo Que é bastante usado Tanto em português Quanto no inglês O verbo to be O que é que significa O que é que significa O verbo to be Significa ser Ou estar E o verbo ser Ou estar É bastante utilizado Nos dois idiomas Em todos os idiomas Vamos lá Alguns exemplos Por exemplo Eu sou Leonardo Sou Sou É o verbo to be O verbo ser Eu sou Leonardo Eu sou baixo Eu sou alto Ele é gordo Ele é magro Nós estamos aqui Eles estão ali Ele é inteligente Ela é inteligente também Então Esse verbo ser Ou estar Eu estou em casa Eu estou doente Eu estou saudável Eu estou bem Nós estamos bem Nós estamos aqui Na sala de aula Você está em casa Então esse verbo ser Ou estar A gente sabe que é bastante utilizado Tanto no português Quanto no inglês Por isso Esse é um dos fatos Também Que o verbo to be É um verbo bem utilizado Bem estudado no inglês Mas não apenas por isso Tem outras Tem outras ocasiões Que o motivo desse verbo ser Tão estudado Um outro motivo É que o verbo to be É um verbo diferente Dos outros verbos em inglês Enquanto os outros verbos Não se conjuga O verbo Ele até se conjuga Mas apenas na terceira Pessoa de singular A gente conjuga os outros verbos Para falar Sobre ele Para falar sobre ela E a conjugação é bem simples A gente coloca S No verbo S É S É S Ou I S Apenas para falar na terceira pessoa singular É bem simples Já o verbo to be É diferente O verbo to be Temos três conjugações Tem o am As E o are São três conjugações Diferentes de outros verbos Por exemplo Vamos conjugar o verbo play Em inglês O verbo jogar O verbo brincar O verbo play Eu falo Eu jogo I play Você joga You play Ele Ele Terceira pessoa singular Ele joga He plays Basta acrescentar o S He plays João joga João plays Maria joga Maria plays Ela joga She plays E a conjugação dos verbos em inglês Apenas coloca um S Como disse S É S Ou I S Tá Mas isso é uma outra aula Que a gente vai ver a conjugação dos verbos Tá bom Mas os verbos Em inglês São conjugados Basicamente Na terceira pessoa Do singular Uma exceção É o verbo to be Que a gente vai conjugar Vão ter três conjugações Para o verbo to be E ele vai mudar Totalmente De be Vai passar a ser am Quando eu falo sobre eu Vai passar a ser es Quando eu falo na terceira pessoa do singular Quando eu falo para ele Ou para ela Tá E vai ser are Quando for os sujeitos no plural Então o verbo to be São três conjugações Diferente dos outros Dos demais verbos em inglês Tá ok Outra coisa Outra observação É que o verbo O nome do verbo Não é o verbo to be O verbo é o be O verbo be O to Em inglês Nós usamos antes do verbo Para indicar que o verbo está no infinitivo Estar Comer Beber Pular Estudar Esse ar Er Ir Ou or Em português É para indicar que o verbo está no infinitivo Já em inglês Para indicar que o verbo está no infinitivo Nós colocamos o to Antes do verbo Tá Então To be To play Jogar To study Estudar To speak Falar Então para falar que nós É para Para indicar que o verbo está no infinitivo No inglês Nós usamos A partícula to Antes do verbo E isso vai indicar que o verbo está no infinitivo Tá Outra Deixa eu passar aqui Outra coisa que nós podemos falar É que o verbo to be Nós podemos abreviar o verbo to be junto com o sujeito Tá certo Aqui I am Passa a ser I'm You are Passa a ser Yuri He is His She is She's It is It's We are We're You are Yuri They are They're You are Yuri They are They're No inglês eles gostam muito de abreviar as palavras Tá Gostam de abreviar as palavras E todas as vezes que nós abreviamos as palavras Que nós juntamos as palavras E as palavras Perdem algumas Alguma 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 letra Nós usamos o apóstrofo Que é esse símbolo que tem aqui Isso indica que a palavra foi abreviada E perdeu alguma letra Tá No caso I am Vai ser I'm You are Yuri Perceba que está perdendo letras aqui E toda vez que a gente junta as palavras E perde alguma letra A gente vai usar esse apóstrofo Tá certo? Esse apóstrofo é um símbolo bastante utilizado no inglês Tá? Ele serve não somente para isso Mas para outras Outras ocasiões também Tá certo? Então é importante que a gente saiba que Em inglês a gente pode abreviar o verbo to be Tá? Qual é o correto? Falar I am ou I'm Os dois estão corretos O que eu posso falar para vocês é que I am A gente geralmente usa na escrita E I'm A gente usa para falar No nosso dia a dia A gente vai usar a forma abreviada para falar Tá? Então I am Eu sou I am Você é You are Eu estou I am Entenda que o verbo to be significa ser ou estar Tá? Esses dois verbos em português Em inglês é apenas um É o verbo be Então todas as vezes que eu for usar ser ou estar Em inglês Estarei utilizando o verbo to be Tem uma outra particularidade também Do verbo to be Tá? O verbo to be ele tem uma autonomia Uma autonomia que os outros verbos não têm Quais são essas autonomias? Vou explicar agora para vocês O verbo to be A gente pode colocar o verbo to be Na forma afirmativa I am Eu sou Na forma negativa Eu não sou Ou eu não estou Ou na forma interrogativa Am I? Eu sou Eu estou Então entenda que para a gente falar Fazer formar uma frase Na forma negativa A gente precisa colocar o not Junto de um verbo São todos os verbos que eu vou colocar o not Para colocar na frase negativa? Não 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 são todos os verbos Isso acontece com o verbo to be Quando eu quero colocar uma frase na forma negativa E na frase não existe o verbo to be Eu vou precisar utilizar um verbo auxiliar Que também já é uma outra aula Estou aqui para falar sobre o verbo to be Tá? Então I am not Eu não sou Eu não estou A frase negativa O verbo na forma negativa Tá? Se eu quero utilizar um outro verbo Na forma negativa Eu não vou colocar o not Junto do verbo Eu vou precisar usar um verbo auxiliar Aquele verbo auxiliar que eu acabei de falar Mas o not No caso don't Ou does not Eu não jogo I not play Tá errado I don't play I don't play Don't Quer dizer não Em inglês Não Don't Antes do verbo Quando não for o verbo to be Eu preciso usar um verbo auxiliar Junto com not Então I don't play Eu não jogo Mas vamos voltar para o verbo to be Forma afirmativa I am Forma negativa I am not Perceba que eu coloco o not Após o verbo to be Na forma interrogativa Para a gente formar uma pergunta em inglês Nós precisamos colocar um verbo antes do sujeito Também não serão todos os verbos Mas com o verbo to be Isso pode acontecer Tá? Então vou colocar o verbo to be Antes do sujeito Que é o sujeito I Eu Se é para fazer uma pergunta Eu coloco o verbo Antes do sujeito Então o verbo to be Vai vir antes do I Então vai ser Am I Am I Sou eu Estou eu Em português a gente fala assim Eu estou feliz I am happy Aí se eu quero fazer uma pergunta Eu falo Eu estou feliz Basta mudar a entonação da frase Não é isso? Mas em inglês não Em inglês para indicar que está sendo feita uma pergunta Eu preciso colocar o verbo antes do sujeito Eu mudo também a entonação da voz Mas é necessário colocar o verbo antes do sujeito Então ao invés de ser Eu estou feliz Vai ser Estou eu feliz No caso Am I Am I happy Am I late Eu estou atrasado Am I Tá? Então forma afirmativa I am Forma negativa Coloco o not Junto do verbo to be I am not Forma interrogativa Am I Coloco o verbo to be Antes do sujeito I am I am not Am I You Você You are Você é Ou você está Forma negativa You are not Como eu falei para vocês Em inglês eles gostam de abreviar as palavras Uma palavra abreviada Eu vou abreviar Are not Vai tornar Are not Are not Então you are not You are not Ou you are not Tá certo? Forma mais comum Quando a gente está conversando com alguém que fala inglês A forma abreviada Tá certo? Então you are not You are not fun Você não é engraçado You are not funny Você não é engraçado You are not funny Você não é engraçado Tá? Então forma abreviada Are not Verbo to be Mais o not Eu posso abreviar Vai ser are not Então para colocar a frase na forma negativa Eu coloco not junto com o verbo to be Pode ser na forma Na forma completa Ou na forma abreviada Tá certo? You are not Ou you are not You are not Ou you are not Forma interrogativa Mais uma vez Coloco o verbo antes do sujeito You Eu vou colocar are antes do you Are you Are you Are you funny Você é engraçado Are you fast Você é rápido Are you tall Você é alto Então para colocar a frase na forma interrogativa Nós colocamos o verbo to be antes do sujeito Tá ok? Então you are Forma afirmativa You are not Forma negativa Are you Forma interrogativa Ok? He is Ele He He is Ele é Ou ele está Forma negativa He is not Ou He is not Mais uma vez É bom Quanto mais a gente fala Quanto mais a gente repete para vocês Mais vocês vão absorver Mais vocês vão absorvendo Mais vocês vão absorvendo Mais vocês vão absorvendo A ideia Mais vocês vão absorvendo E vão aprendendo Então forma afirmativa He is Forma negativa He is not Ou he is not Forma interrogativa Eu coloco o Ex Antes do sujeito Coloco o verbo Antes do sujeito No caso o verbo to be Is he Ele é Ele está Is he sick Ele está doente Is he tired Ele está cansado Is he hungry Ele está com fome Então quando eu quero fazer uma pergunta Coloco o verbo to be Antes do sujeito Forma afirmativa He is Forma negativa He is not Forma interrogativa Is he Também muda a entonação da voz Igual eu faço em português Em português eu mudo apenas A entonação da voz Para fazer uma pergunta Em inglês Lembrando que eu tenho que colocar o verbo Antes do sujeito Para fazer uma pergunta E quando eu falei que O verbo to be E tem uma autonomia Que outros verbos não tem É justamente isso Na forma afirmativa I am Ok? Igual todos os verbos I am I play I sing I study Normal Mas a autonomia do verbo to be Se dá aqui Na forma negativa E forma interrogativa Tá? Na forma negativa E forma interrogativa Com outros verbos Eu preciso usar um verbo auxiliar Com o verbo to be Não tem a necessidade De usar um verbo auxiliar Eu coloco o próprio verbo to be Na forma negativa Ou coloco a frase Na forma interrogativa Usando um verbo auxiliar Eu gosto de dar o exemplo Com o verbo play Porque é um verbo Que todo mundo conhece Verbo play Jogar I play Eu jogo E se eu quero colocar Eu não jogo Na forma negativa No caso Eu jogo Eu não jogo Eu não jogo Na forma negativa Eu não posso colocar o not Junto do play Por quê? Porque o play Não tem a mesma autonomia Que tem o verbo to be Autonomia Que tem o verbo to be I am not O play Eu vou precisar usar o don't O verbo auxiliar Don't I don't Play Don't É o do Mais not O verbo auxiliar Do Mais not Don't I don't play Para fazer uma pergunta Eu coloco o verbo to be Am Antes do sujeito Am I Para fazer uma pergunta Se não tem o verbo to be Eu preciso usar o verbo auxiliar No caso Eu jogo Do Do I Play Do I play Do É o verbo auxiliar Do Eu coloco antes do sujeito Eu I Do I Play Entenderam? A gente precisa usar o verbo auxiliar Mas o verbo to be a gente não precisa O verbo to be tem autonomia Tem a autonomia do verbo auxiliar O que um verbo auxiliar faz O verbo to be também faz Por isso O verbo to be é tão utilizado E tão estudado No inglês Tá A gente não precisa usar o verbo O verbo auxiliar Para colocar as frases na negativa Ou para colocar as frases na forma interrogativa Tá ok? Então He is Forma negativa He is not Ou abreviando He is not Forma interrogativa He is He is He Ele é João 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 é Eis João Eis João Eis João Fast Eis João Fast João João é rápido João é rápido Rápido João é rápido Se eu quero perguntar assim João é rápido Você percebe que eu coloco João Coloco o verbo é E coloco o complemento da frase No caso rápido João é rápido Mas em inglês eu preciso colocar assim É João rápido Eis John Fast É João rápido Eis João Fast Isso é uma diferença do português para o inglês Que muitas vezes confunde a gente Tem algumas diferenças Que a gente vai ficar um pouco confuso na hora Mas quando a gente começa a praticar Começa a escutar Aí a gente vai ver Vai começar a entender O porquê do inglês ser dessa forma Diferente do português Aí vai se tornar uma coisa comum pra gente Então João é rápido Eis João Fast Eis João Fast É João Rápido Diferente do português Não é isso? She is He She It Terceira pessoa do singular O verbo na terceira pessoa do singular O verbo de o Bickley usa na terceira pessoa do singular Is He is She is It is E a mesma teoria No caso She is Forma negativa She is not Ou então She is not She is not Forma interrogativa Is she Is she Ela é Ou ela está Em inglês É ela Está Ela Ela está em casa Ela está em casa Is she at home Is she at home Está Está Ela em casa Entenda o que tem essa diferença Pra gente fazer uma pergunta em inglês Pra gente fazer uma pergunta em português Então Vamos estar sempre lembrando que a gente precisa colocar um verbo Antes do sujeito Antes da pessoa Da oração A gente precisa colocar um verbo Antes Antes do sujeito Pra poder fazer a pergunta Está ok Outra observação que eu faço gente É que Em inglês Pra gente conjugar o verbo A gente sempre vai precisar usar o sujeito antes do verbo Em inglês não existe essa história de sujeito oculto Quando eu falo assim Comi muito Comi muito Em inglês eles não tem como falar Comi muito Então tem que sempre colocar um sujeito Tem que colocar Eu Comi Muito Está ok She is She is not Na forma negativa Is she Na forma interrogativa It is It Significa ele Ou ela It Terceira It Terceira pessoa de singular Também It Terceira pessoa de singular It Significa ele Ou ela Só que Não é usado para pessoas He E she Eu uso apenas para pessoas It Eu uso para tudo Que não é uma pessoa Tá Eu uso para objetos Animais Fenômenos da natureza Por exemplo Hoje Está chovendo It Is Raining It Is Raining Raining Não é uma pessoa É um fenômeno da natureza Mas agora eu vou falar assim Está Chovendo Mas como eu falei para vocês Em inglês não existe Apenas o verbo Tem que ter um sujeito Mais o verbo Então vai ser Então vai ser Is Raining It Is Raining Está Chovendo Ok It Is Raining Está chovendo A forma negativa Se não estivesse chovendo It 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 Not It Is Not Raining It Is Not Raining Não está chovendo Tá Forma interrogativa Is it Raining Está Chovendo Está Chovendo Is It Raining Is It Raining Está Chovendo Forma interrogativa Tá E agora os sujeitos no plural We You They Aí quando eu falo assim Sujeitos no plural Aí eu vou falar You Aí vocês vão falar Professor Mas You Também não é no singular You You também não é no plural Como é que eu vou saber Vai depender do contexto da frase Vai depender para quem eu estou falando Se é para apenas uma pessoa Ou se é para todas as pessoas Se é para você Ou se é para vocês Todos Tá Aí vai depender do contexto da frase Mas Todas as vezes que eu falo Ou de você Ou de vocês Eu uso os verbos no plural Você Ou vocês No plural Você No singular Em inglês eu vou conjugar o verbo no plural E o verbo To be no plural Are Eu falo assim Vocês Estão Atrasados You Are Late Da mesma forma que eu escrevo no singular Entendo que não tem diferença nenhuma na escrita Vai depender apenas do contexto da frase Na ocasião que eu estou falando Tá Se eu chego em uma sala de aula E chegam cinco pessoas atrasadas Eu falo assim You Are Late You Are Late Vocês estão atrasados Dá para entender que são as cinco pessoas atrasadas Tá Mas se chega apenas uma pessoa Eu vou falar do mesmo jeito You Are Late Dá para entender que é apenas para uma pessoa Já que só tem uma pessoa Você está atrasado Tá Então You Não vai ter diferença do singular ou do plural Ok Vai depender apenas da interpretação da frase Da ocasião da frase Tá Então vamos lá We We Nós We Are Nós estamos Ou nós somos We Are Studying Nós estamos estudando Nós estamos estudando We Are Playing Nós estamos jogando We Are Listening To Music Nós estamos ouvindo música We Are Listening To Music Nós estamos ouvindo música Tá We Na forma negativa We Are Not We Are Not Ou We Are Not Are Not Forma Completa We Are Not Forma Abreviada We Are Not We Are Not Forma interrogativa O que é que eu faço gente? Bota o verbo to be antes do sujeito Quem é o sujeito? We Nós Are We Late Nós estamos atrasados? Are We Late Nós estamos atrasados? Em inglês Estamos nós atrasados? Tá Entenda que a gente precisa colocar o verbo antes do sujeito Para poder fazer a Para poder fazer a pergunta You Are Mesma coisa de You No singular No caso de você Vai ser You No plural Vai ser vocês Mesma conjugação do verbo You Are You Are Not Na forma negativa Are You Na forma interrogativa Ok You Are You Are Not You Are Not Are You They Are They Are They 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 Are Not My Friends Eles Não São Meus Amigos They Are Not My Friends Eles Não São Meus Amigos Se eu Quero fazer uma pergunta Coloco o verbo to be antes do sujeito Vou colocar o verbo to be antes de they Are Are They My Friends Are They My Friends Eles São Meus Amigos São Eles Meus Amigos Tá Então Forma afirmativa They Are Forma negativa They Are Not Forma Interrogativa Are They Are They Ok Ok Vamos lá Vamos dar alguns exemplos agora individualmente para cada sujeito Vamos dar alguns exemplos para a gente ir fixando na nossa memória para a gente ir aprendendo Tá No exemplo I am I am I'm Eu sou Ou eu estou Ser Ou está Se eu for conjugar o verbo to be para eu Para I vai ser am Então eu sou Ser vai ser sou Estar vai ser estou I am your best friend I am Eu sou Eu sou Your best friend Seu melhor amigo I am Your best friend Na forma negativa I am Not Your best friend I am Not Your best friend Duas observações que eu quero fazer aqui agora gente Primeira observação O am E o not Eles Não Abreviam A gente não vai abreviar o am E o not Eu posso abreviar o am Com i Vai ser I'm Mas o am not Vai ser sempre am not Tá Não tenho como abreviar Outra coisa que eu percebo que muita gente escreve Às vezes por falta de orientação Às vezes por esquecimento Eu Ai em inglês É sempre escrito com i maiúsculo I maiúsculo Eu Ai Eu nunca vou escrever com i minúsculo Tá errado Tá Gramaticalmente correto É escrito da forma Da forma maiúscula Ai Na forma maiúscula Tá ok Independente se vier no meio da frase Se vier No final da frase Ou no início da frase Ai Sempre vai ser um I Maiúsculo Pra indicar que sou eu Tá I am Your best friend Eu sou o seu melhor amigo I am not Your best friend Eu não sou o seu melhor amigo Fazer uma pergunta Am I Your best friend Eu sou o seu melhor amigo Eu sou o seu melhor amigo Colocamos o verbo to be Antes do sujeito Ok Aqui uns exemplos com o verbo to be No sentido de ser E agora eu vou dar alguns exemplos com o verbo to be no sentido de estar Ok I am at home I am at home Eu estou em casa I am at home Eu estou em casa Tá I am not at home Eu não estou em casa I am not I am not At home Eu não estou em casa Am I at home Eu acordei desorientado Falei Eu estou em casa Eu estou em casa Am I at home Eu estou em casa Será Am I at home Coloca o verbo to be Antes do sujeito I Ok You are You are Ou Yuri A forma abreviada Um exemplo com o verbo are no sentido de ser You are my best friend Você é meu melhor amigo You are my best friend Você é meu melhor amigo A forma negativa You are not my best friend Você não é meu melhor amigo You are not my best friend Você não é meu melhor amigo Are you my best friend Estou questionando Estou fazendo uma pergunta O que é que eu faço para fazer uma pergunta Coloca o verbo to be Antes do sujeito Verbo to be Am Is E are Am Is E are Tem o verbo to be aqui na frase Tem Qual é o verbo to be Are Então para fazer uma pergunta Eu coloco o are Antes da pessoa Antes do sujeito Então Are you my best friend Você é meu melhor amigo Tá Então eu fiz uma pergunta Agora um exemplo com o verbo to be Are Na forma No sentido de estar You are at home Você está em casa You are at home Você está em casa Está Perceba que aqui Eu No sentido de ser Você é Aqui Você está Daí o verbo to be Significa o que? Significa duas coisas Ser Ou estar Você é Meu melhor amigo Você está Em casa É Está Verbo to be Indica ser Ou estar Tá You are at home Você está em casa You are not At home You are not At home Você não está em casa Tá Você não está em casa O not Juntinho aqui do verbo to be Pode ser You are not Professor pode ser Are not Pode Pode Qualquer situação Você pode Você pode Contrair as palavras Você pode Reduzir as palavras You are not at home Você não está em casa Nas duas formas Está correto Tá You are not at home Você não está em casa Ok You are not at home Se eu liguei para você No seu celular Quero saber se você está em casa Vou perguntar assim Are you at home Are you at home Você está em casa Are you at home Coloca o verbo to be Antes do sujeito Quem é o sujeito You Em inglês para fazer uma pergunta Eu preciso colocar um verbo Antes do sujeito Então Are you at home Você está em casa He is Ele é Ou ele está Um exemplo Com o verbo to be Is No sentido de ser Tá He is My best friend Ele é Meu melhor amigo He is My best friend Ele é Meu melhor amigo A forma negativa Ele não é He is Not My best friend He is Not My best friend He is Not My best friend Not Vem após o verbo to be Pode ser da forma reduzida Ou da forma composta Tá He is Not Ou he is Not Tanto faz Não tem problema nenhum Você usar na forma reduzida Ou na forma composta Tá He is Not My best friend Forma interrogativa Is He My best friend Ele é Meu melhor amigo Is He My best friend É Ele Meu melhor amigo Entendo Lembre-se Lembre-se Sempre que Para a gente fazer uma pergunta Em inglês Eu preciso colocar o verbo Antes do sujeito Coisa que a gente não faz No português Então é uma coisa que confunde bastante gente Então vamos praticar Para a gente poder aprender isso Is he my best friend Para a gente estar sempre lembrando Is he my best friend É ele meu melhor amigo Is he my best friend Ok? Um exemplo com o verbo Is No sentido de estar He is at home Ele Está Em casa He is at home Ele está em casa Forma negativa He is not at home Ele não está em casa He is not at home Não está em casa Tá? Na forma interrogativa Is he at home? Is he at home? Está ele em casa? Está Está Ele em casa? Is he at home? Ele está em casa? Ele está em casa? Is he at home? Ele está em casa? She is Mesma coisa A única coisa que vai mudar é o sujeito She E he No caso She is my best friend Ela é minha melhor amiga She is not my best friend Ela não é minha melhor amiga She is not Ou she is not Forma contraída Forma composta Is she my best friend Ela é minha melhor amiga? Is she my best friend Ela é minha melhor amiga? Tá? No sentido de estar Um exemplo no sentido de estar She is at home She is at home Ela está em casa She is sick Ela está doente She is happy Ela está feliz She is tired Ela está cansada She is happy Ela está feliz She is tall Ela é alta She is short Ela é baixa She is thin Ela é magra She is fat Ela é gorda She is chubby Ela é fofinha She is not at home She is not at home Ela não está em casa Não está em casa Ela não está em casa Se eu quero fazer uma pergunta Coloca o verbo antes do sujeito Is she at home? Is she at home? Ela está em casa? Ela está em casa It It is It Mais uma vez Não custa nada Estar sempre lembrando para vocês Que it Eu uso para falar Ele ou ela Para tudo que não for uma pessoa A parede está limpa A parede Ela está limpa Ela No sentido de parede It O computador No sentido de ele Ele é rápido Ele no sentido de computador É uma coisa It It Is fast A caneta The pen A caneta Ela é preta It Is black Ela Ela é preta Então tudo que eu quero falar Ele ou ela No sentido de Coisas Animais Objetos Vai ser It Tá Então It is my dog É meu cachorro Ele é meu cachorro Ele é meu cachorro It is not my dog Ele não é meu cachorro It is not my dog Ele não é meu cachorro Is it my dog Is it my dog Ele é meu cachorro É o meu cachorro Estou vendo assim Meio de longe É o meu cachorro Que está ali Is it my dog That isn't there É o meu cachorro Tá No sentido de estar It is at home Ele está em casa Ah, onde está seu cachorro It is at home It is at home Ele está em casa Na forma negativa It is not at home It is not at home Ele não está em casa Foi no pet shop Foi tomar um banho It is not at home Não está em casa Tá Forma interrogativa Is it at home Ele está em casa Is it at home Ele está em casa Ok Coloca o verbo to be Antes do sujeito We are We are Nós somos Ou nós estamos We are good students We are good students Eu sei que vocês são São bons alunos Então You are good students Eu sei que vocês estão estudando Agora E vão estudar depois Vão fazer revisões Vão fazer atividades Inclusive no site Vai ter umas atividades Para vocês fazerem também Tá Sobre esse assunto Que nós estamos vendo agora Então We are good students Nós somos bons alunos Nós somos bons estudantes Nós somos bons alunos We are not good students Isso aqui Não cabe a vocês Isso não é verdade You are Vocês são Mas aqui Para dar um exemplo De forma negativa You are not We are not good students Nós não somos bons alunos Are we good students? Vocês chegam assim Para perguntar para o professor Professor E aí? O que é que você ajuda a gente? Nós somos bons alunos? Nós somos bons alunos? Are we good students? Are we good students? Are Antes do sujeito We Somos nós bons alunos? Ok? No sentido está We are late We are late Nós estamos atrasados We are late Nós estamos atrasados We are not late Nós não estamos atrasados We are not late Nós não estamos atrasados Na forma mental relativa Chego assim Perdi meu relógio Perdi a hora Fala assim Are we late? Are we late? Chegou assim Eu, minha turma Meus amigos Fala assim Are we late? Nós estamos atrasados? Estamos nós atrasados? Tá? Verbo to be Antes do sujeito Para fazer pergunta Ok? You are Mais uma vez You are No caso vocês estão Ou vocês são Mesma coisa de você Mesma coisa do singular Você ou vocês O verbo to be Vai ser conjugado Da mesma forma Então You are good students Agora perceba Que é no plural Agora perceba Que aqui está no plural Então Eu sei que eu estou falando Vocês Vocês Então Vocês são bons alunos Alunos Então Aí É que eu vou ter que Identificar Se é você Ou vocês Se a frase está no plural É vocês Se estivesse no singular Era você Tá? Mas o verbo to be É sempre o mesmo É sempre Are You are good students Vocês são bons alunos You are good student No singular Você é bom aluno Mas como aqui está no plural Vocês Vocês são bons alunos Tá? You are not good students Vocês não são bons alunos Vocês ficam conversando Naquele grupinho lá de trás Que a qualquer momento Levanta a mão Para o professor Para pedir para ir no banheiro Para pedir para ir beber água Então eu falo assim You are not good students Vocês não são bons alunos E a pergunta Os pais de vocês Chegam assim Tá você Seu irmão Sua irmã Aí o pai De você Chega assim Meus filhos Vocês são bons alunos Are you good students? Are you good students? Vocês são bons alunos? Tá? Na forma No sentido de estar You are late Você está Vocês estão atrasados Vocês estão atrasados Forma negativa You are not late Vocês não estão atrasados Vocês não estão atrasados Tá? Are you late? Vocês estão atrasados? Are you late? Vocês estão atrasados? Tá? Então aqui Precisa ver se é no singular Ou no plural Só sabendo na ocasião Na hora da frase Quem está falando Para quantas pessoas estão falando Ok? They are They are They are Ou they are Na forma contraída They are Eles são Ou elas são Eles estão Ou elas estão Ok? They are good students Eles são bons alunos Elas são boas alunas They are not good students Elas não são boas alunas Eles não são boas alunas Ok? Are they good students? Are they good students? Eles são bons alunos? Eles Elas são boas alunas Ok? No sentido de estar They are late They are late Eles estão atrasados They are late Eles estão atrasados Na forma negativa They are not late They are not late Eles não estão atrasados Are they late? Are they late? Are they late? Eles estão atrasados? Elas estão atrasadas? Ok? Percebam que Para colocar o verbo na forma Na forma interrogativa Coloca o verbo to be Antes do sujeito E agora uma pergunta Turma Am I late? Vou perguntar aqui ao meu colega Welto Welto Am I late? Estou atrasado? Para a próxima aula? Não? Está em tempo então Ok Am I late? Eu estou atrasado? Então estou dando aula agora para o sexto ano Eu tenho um horário para dar aula para o sétimo ano Então estou perguntando para mim mesmo Estou perguntando aqui Am I late? Estou atrasado? Am I late? É? Ok Ok turma Então essa foi a nossa aula de aula Nossa aula de hoje Vimos países Nacionalidades Alguns exemplos de países Nacionalidades Vimos também o verbo to be Verbo to be na forma composta Ou na forma contraída Na forma reduzida Vimos também o verbo to be Na forma afirmativa Negativa E interrogativa Ok everybody? Bye bye See you soon Ok? Hope we see you really soon Ok? Be happy and be at home Be at home Bye bye Quando começa um ano letivo Ele não começa do zero Do nada Mesmo assim Um ano letivo A gente não revive A gente vive Com nossas bagagens pessoais Conhecimento E cultura Porque tem sempre coisas novas a aprender E gente nova para conhecer Por isso Quem vive essa aventura muda a cada ano Traz para a escola novos olhares E aqui encontra outras maneiras de olhar Nossa escola está preparada Para as novidades de 2020 Venha construir o novo com a gente Suas configurações para o ano letivo Foram atualizadas Bem-vindos à versão 2020 Música 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 Música